Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fulino e vamos para mais um vídeo deste canal seguindo aqui com o nosso projeto cavaleiro, o cavaleiro está ficando blindation, blindation, blindation e agora a gente tem que fazer uma coisa aqui que é muito importante, que eu deixei, já era para ter feito há muito tempo mas não sei o que me passou na minha cabeça e eu acabei ignorando, caguei, essa é a palavra, caguei e vamos lá então para a nossa deusa, então vamos comprar aqui a quantidade de 125 vamos clicar aqui vamos lá, eu escolhi a deusa glória, porque ela para mim é a universal, ela para mim serve para todas as classes então vamos lá, aqui deusa, glória, se tornar um no seu filho aqui 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 e aqui deusa glória se tornar um devoto pronto agora a gente vai de pouquinho em pouquinho vamos lá de 25 deixa eu botar aqui uma tecla de atalho é melhor aqui aqui 100 aqui o próximo é quanto? 1525 então é 1525 menos 72 igual dividido por 50 29 29 opa 29 e um desse e um desse mas vai estar lá já pronto e um desse aqui pronto e agora a gente compra aqui 250 depois eu acabo de upar o resto vou usar o resto no caso vou botar aqui e vamos utilizar boa mulher agora a gente é gente é gente, 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 mas é gente deixa eu ver se tem mais alguma coisa para fazer aqui de pequeno porte aqui aqui são as perfeitas um pouco aqui de desses trâmbios aqui de essência começar o pau a pegar até na cidade vamos utilizar aqui rapidinho enquanto isso a gente troca ideia bom gente, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um sorteio rolando ou melhor para rolar lembrando que a gente chegando a 700 800 900 e mil inscritos tem sorteio de conta para vocês ok lembrando que quando a gente chegar a mil inscritos tem sorteio de uma conta de 14kk de ataque ok então daem aquela moral para a gente eu estou com a meta aí de mil inscritos até o fim do ano ok pode ser um sonho um sonho muito grande mas não custa nada sonhar ok lembrando também que a gente está com duas séries no canal duas séries no canal o projeto cavaleiro que sai todas as segundas quartas e sextas às 18h e o projeto sombrio que sai às terças quintas e sábado ao meio dia ok então dá essa moral para a gente se inscreve no canal deixe o seu like e compartilhe que isso é muito importante tem que compartilhar hein galera bom gente feito isso o que eu vou fazer agora estou com algumas almas unidas aqui e eu acho que eu vou botar essa porra aqui sete sóis vou botar sete sóis vou pelo menos chegar ao mais próximo possível disso ok vamos ligar aqui o dedo de Deus vou pausar o vídeo e eu já volto quando tiver acabado voltando aqui pessoal não chegou paciência mas temos aqui alguns patronos vamos ver se a gente consegue pegar esse último esse bendito aqui deixa eu abrir todos e começar a clicar é eu estou até um pouco preocupado aqui com o cavaleiro porque é eu realmente estou com essa pretensão já não preciso vou gastar o cash todo para poder logicamente também pegar o título mas não é por conta disso mas é por em relação a a premiação aí conseguimos pegamos mas vamos usar tudo enquanto a gente troca o deck em questão de premiação de poder pegar os itens várias vezes mas assim tendo a noção que eu tenho dos itens que tem lá na premiação não são itens que vão ser realmente formidáveis para a gente entendeu tirando a parte da da das essências do dalma do dragão então eu vou começar a comprar agora a essência do dragão para a gente deixar pelo menos pelo menos na fênix não sei se eu vou ter grana para isso tudo mas já vou deixar vou abrir loja ó botamos aqui é abrir loja aqui comprando para ver se a gente consegue sei lá pelo menos chegar é o mais próximo disso ok chegamos aqui leva 25 já comprei já tudo demorou demais já comprei e aí o que acontece vamos dar uma olhada aqui como é que a gente está ó a gente está está bem eu queria que tivesse mais queria mas a gente tem também com as limitações do é não dos eventos mas o que a gente tem aí para oferecer para oferecer e em referente a isso a gente está com 359k de cash tá e o que que eu vou fazer agora eu vou dar um tiro no escuro é um tiro no escuro mas é um um tiro que pode ser muito bom um tiro que pode acabar sendo muito ruim mas eu vou dar esse tiro mesmo assim porque é eu gosto de sempre arriscar fazer as coisas na sorte eu acredito que a sorte ainda tem muita coisa para oferecer é então o que que eu vou fazer aqui deixa eu e vou deixar o cash para o que restar para a próxima semana e eu volto voltando eu volto a gravar e tudo mais tá vamos aqui ó vou comprar aqui de ticket de sorteio 60 não vamos comprar 10 fica 300 cash aqui para semana que vem e aí a gente gasta o pano outras coisas que de repente a minha mente pode estar um pouco embaçada agora aqui e eu acabo deixando a passar e também a gente precisa gastar na próxima semana essa quantidade de cash aqui até mesmo porque a gente precisa de lasca da alma lasca da alma é um bagulho chato de fazer entendeu não é que é chato é mais trabalhoso para assim dizer então por conta disso a gente vai dar essa última atacada aqui no sorteio e aí eu vou acumulando itens para a gente poder gravar na próxima semana e aí eu finalizo essa semana aqui nos vídeos que eu posso gravar e na outra semana a gente grava o restante dos vídeos ok então vamos lá então vamos ver aqui a gente precisa de aqui de pacote de almo unida e a gente precisa de um pacote de ração de montaria logicamente a gente precisa desses dois aqui também ah pegamos um pacote de ração de montaria então a gente já tá mec já vamos aqui usar vamos botar aqui no a a s d e e e e deixar aqui vamos aqui vou ligar o dedo de deus aqui em cima e vamos opa tem que ficar em cima isso e caraca abriu um negócio que não era para abrir aqui e vamos deixar nossa montaria principal full que aí a gente já fecha esse g3 e agora o que vier daqui para frente pode ser lucro ou não entendeu mas pelo menos uma coisa eu já tiro da minha cabeça e agora a gente vai focar em pegar almo unida até mesmo para a gente poder pegar um pouco mais de ataque eu queria pelo menos pegar a mesma quantidade de ataque que eu peguei no sacerdote entendeu os atributos um pouco parecido para virar mais ou menos um padrão entendeu a gente ainda tem cash para gastar então a gente vai é aproveitar o evento que tem aqui para fazer ainda até porque a gente tem que fazer a capa e eu queria pelo menos fazer uma capa laranja mas está tendo um evento de caçada diária onde a gente consegue é pegar é itens para fazer as duas capas inclusive a última capa entendeu então a gente vai trabalhar para chegar a a essas metas entendeu ó estamos acabando aqui é meu filho hoje é isso agora só esses dois agora só um pronto para esperar acabar então enquanto você vai clicando aqui a gente vai trocando ideia o que acontece então eu pretendo chegar o mais próximo possível ou de repente até passado projeto sacerdote mas eu lembrando que a meta é não tem bem uma meta a gente tem que deixar o char mais forte possível com 500 reais e com isso a gente vai gravando e melhorando o personagem de acordo com o que é vamos passando os dias e os eventos que da semana que podem estar ajudando tá bom é eu acabei gastando um pouco mais de cash do que eu queria na roleta para poder pegar o bendito do amuleto o que eu não gastei para fazer o set eu acabei gastando para fazer o amuleto então isso é um um pouco um pouco de tristeza ó pegamos 9.7 barra 9.9 kk de defesa temos agora 11 kk de ataque 63 kk quase que não sai outro k 63 kk de hp ok dessa forma aqui o personagem está bem massa bem massa mesmo quer ver ó deixa eu dar uma olhada aqui no cadê guild aqui o sacerdote botar ele lado a lado ó o sacerdote eu não sei se o sacerdote está bufado mas acho que está e o sacerdote logicamente o sacerdote não tem capa nenhuma tá mas tem a bandeira que ela é um pouco melhor dar um pouco mais de hp tá com o set todo arrumadinho já tá com o cajado superior e tá com muitos sóis então por conta disso ele pegou um pouco mais de ataque então a gente vai tentar correr atrás agora ah desculpa do da superior já comprou os itens agora fica mais fácil até porque os problemas iniciais mesmo você é fazer você fazer as perfeitas essa que é a parte crítica provavelmente também logicamente que está com traje eh inferior a esse nosso mas tá bem mais um passo assim tem tá bom e não tá entendeu vamos assim tá equilibrado tá ele tá com o traje antigo ainda e a asa que tá bem upada tá é logicamente que a gente vai tentar chegar o mais próximo possível desses 15kk aqui lembrando que esses 15kk aqui é porque tá bufado mas sem buf fica com 14kk então a gente vai tentar chegar o mais próximo possível disso aqui tá então a gente vai se esforçar o máximo aí mesmo que a gente provavelmente o projeto sacerdote acabou com 20 e 24 vídeos 25 vídeos provavelmente o projeto cavaleiro vai chegar mais ou menos nessa mesma etapa também e dessa quantidade de vídeos tá então vamos ver o que como é que a gente chega aí e vamos vamos curtir o vídeo vamos curtir o vídeo fazer o máximo possível aí pra ficar bem legal ok bom feito isso vamos voltar aqui aos tickets deu uma enrolada aqui mas vamos aos tickets agora daqui o que seria interessante pra gente seria os cristais rosas e o cristal azul deixa eu até ver se eu tenho alguma quantidade aqui acho que foi aquela hora que eu usei tudo deixa eu olhar no baú aqui acho que eu não guardei não vamos ordenar aqui é isso mesmo deixa eu fazer outra coisa que acabei esquecendo cadê essas benditas ah tá ali deixa eu ver aqui na constelação tirando que a constelação de lá tá tudo x já porque eu botei pra comprar e tudo mais gastei um gold da porra uma paciência do caramba também mas foi feito foi feito vamos aqui abrir dois slots que é o que temos cadê ah tá aqui ó uma e duas pronto então isso aí a gente já pega um pouco mais de dano crítico a 680 lembrando que a gente está com selo bom feito isso deixa eu ver aqui vamos lá agora sim vamos pro sorteio ó temos nove tentativas deixa eu dar um ordenar aqui ó ó que legal megafone é sorte eu quero esses dois aqui esses dois aqui que eu quero isso aqui que me traz alegria megafone eu quero isso aqui ó será que eu clicar em cima vai eu quero isso aqui ou isso aqui isso e isso ah vai tomar no cu mano só falando assim mesmo olha isso mano 3 megafone seguido vai se foder vai se foder isso aqui é meu ódio pra vocês seu spawn no cu para de me dar megafone porra quero megafone quero isso aqui e isso aqui ah mano vai cair megafone de novo ah vai tomar no cu vai tomar no olho da rodela do cu falando assim tá bom deixa eu fechar e abrir de novo você é louco não isso é mentira não vou fechar e abrir de novo quatro vezes megafone seguido vai tomar no cu a minha sorte deve tá como deve tá dando por aí essa vaca não cai megafone de novo eu cancelo o vídeo a gente falou valeu cada um do seu canto ah veio algo que eu não preciso mais mas de boa pelo menos não veio megafone não era esse vídeo que eu subitiu não tinha que subitiu o megafone nossa esse lixo nossa acho que foi o pior tiro que eu já dei nossa minha sorte tá nossa ah uma coisa que eu não preciso mais vamos agora aqui para nossas duas últimas rodadas é mano é foda oh megafone megafone filha da puta vai ser foder mano vai ser foder é isso que eu tenho a dizer vai vir megafone de novo? foda-se ó ó pacotão da sorte pacochon pacochon é pacochon vamos aqui abrir os pacochon de repente vem um item lá para encantar o trambit ó vei 10 vei 10 rapaz vei 10 10 vei 10 deixa eu ver um negócio aqui hmm tá fecha isso aqui vou só procurar um negocinho aqui peraí que doideira acho que talvez eu não esteja enxergando o item de repente eu já usei mas de boa bom pelo menos veio uma coisa que me alegra e com isso a gente vai fazer um negócio aqui não vou comprar não faz isso não não faz isso não não depois pega essa porra vai achar que é chatoa vou fazer aqui encantar isso aqui alto tem muito evento pela frente ainda um ano você viu isso mano cara eu peguei megafone pra caralho e caralho é para deixar o gordo triste pronto bom gente e com isso a gente termina este vídeo a gente pelo menos tem uma quantidade de cd considerável aqui ó não espera aí vamos terminar tem algo que me agrade aqui vai lá tem algo que me agrade eu vou pegar 25 mil vou ficar com 26 mil vai ficar faltando um pouquinho para 30 então vamos lá pegar esses atributos aqui eu vou até abrir aqui do lado para ver quanto que vai aumentar mano não estou acreditando ainda que eu peguei aquilo tudo de megafone ainda não caiu a minha ficha não caiu você é louco ridículo tinha que tirar o megafone do bagulho tem que tirar bota qualquer outro bota o twitter sei lá bota essas essas gemas aí de upar o místico místico não perdão para upar a constelação bota qualquer outra coisa mas tira isso daí aqui ó pegamos o palma aqui pegamos 10 ck de defesa 64 ck de hp não tem suficiente tem quanto aqui em 30 96 mil então tô feliz tô tranquilo tô relax podia tá na verdade tô algumas partes de mim estão bem putas com vontade de esganar essa taxa de sorte no melhor essa taxa de azar né mas é isso muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui não se esqueça de se inscrever no canal esqueça de deixar o like deixa o like e se inscreva e compartilha já tá até zonzo de tanto megafone que eu ganhei muito obrigado partiu fui